Está sendo realizada nesta quarta-feira as audiências sobre, estão sendo realizadas, né? As audiências sobre o projeto para concessão do serviço de saneamento em governador Valadares. O Ivan Duarte e Hector Nascimento acompanham o evento e vão trazer os primeiros detalhes aqui no BG. É porque vai ter uma discussão na parte da manhã, que já aconteceu, e outra vai acontecer à tarde, né Ivan? Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. A nossa equipe de reportagem está mais uma vez na cobertura da audiência pública, que visa discutir a concessão e serviço autônomo de água e esgoto. O SAI, o encontro aqui começou por volta de 10h30 da manhã. Um pouco antes, manifestantes expuseram suas opiniões contrárias e a favor aqui na porta. Em seguida, depois que o encontro começou, o primeiro a falar foi o prefeito de governador Valadares, André Merlo. Em seguida, o secretário de planejamento e também representantes da Casa Legislativa de Vereadores. Pouco mais de 100 pessoas estão aqui acompanhando este encontro que visa apresentar um projeto dizendo por que a concessão do serviço de saneamento básico da cidade de governador Valadares é importante no comércio. As pessoas ainda irão falar aqui e às 18h terá uma outra reunião para as pessoas que não puderam participar neste horário, seja por alguma questão de trabalho. Inclusive, essa foi uma decisão judicial que impediu que a audiência acontecesse no dia 15 de fevereiro. O edital foi adequado e agora está ocorrendo a primeira audiência pública, que começou às 10h30, e uma segunda às 18h, em Van Duarte, para o Balanço Xerão. Obrigado. Obrigado.